Atenção emissoras que compõem a rede Inconfidência de Rádio. Em três segundos, as principais notícias do dia. E os 400 anos da morte de William Shakespeare vão ser lembrados em várias cidades do mundo durante este ano. As informações com o colaborador da rádio Inconfidência em Londres, na Inglaterra, Valney Nunes. Neste sábado, o escritor William Shakespeare, nascido em 23 de abril de 1564 e curiosamente falecido na mesma data em 1616, fará exatos 400 anos de sua morte, deixando o legado inesquecível na história do teatro. A cidade em que o poeta e ator nasceu e morreu, Stratford Upanavon, teve fundamental importância na vida de Shakespeare e pretende comemorar sua data de morte durante todo o ano de 2016. Mas foi na capital inglesa que o jovem dramaturgo se destacou e ganhou notoriedade pela sua de criar tramas e grandes clássicos do teatro, conquistando um grande número de admiradores em muitos países. Centenas de eventos, peças e exposições estão acontecendo em todo o mundo durante este ano, como Macbeth em cartaz em Singapura, Romeo e Julieta na Bélgica, Hamlet na Nova Zelândia e até óperas e ciclos de palestras por todos os Estados Unidos. Também ainda este ano, uma réplica do Teatro The Globe será inaugurada no município de Rioscima, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. É a maior homenagem a Shakespeare desde a sua morte. Neste fim de semana aqui em Londres, as margens do Rio Thamesa devem ficar lotadas. O evento mais esperado será a homenagem que o tradicional teatro Shakespeare's Globe fará ao escritor, com 37 telas e projetores, exibindo curtas metragens sobre as suas obras, com a participação de grandes atores, como Jonathan Pryce, que fez grandes produções do cinema como Evita, sendo tributo ao fabuloso poeta William Shakespeare. Valnei Nunes de Londres, para a Rádio Inconfidência. O Jornal da Inconfidência, com edição geral e apresentação de Maria Amélia Ávila, fica por aqui. Edição e redação Joara Menezes, trabalhos técnicos Wagner de Castro e Reginaldo Silva, coordenação de jornalismo Gustavo Abreu. Você acompanha outras informações ao longo da nossa programação e nos boletins Inconfidência Notícias. Agora na FM Brasileiríssima 100,9, você fica com o Estúdio 100,9.